Eu só não sei se o corpo do Steven é capaz de fazer a fusão. A fusão muda a forma física dos gems. E Steven é metade humano. Ele é orgânico. Eu acho que o Steven consegue. Quando elas se fundem, elas te brilham e... Tipo, entram uma na outra. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Vem dançar comigo. Ué, Steven? Connie! Eu sou uma fusão. Como é que está se sentindo, Steven? Connie! Estefone! A sensação é incrível. E atenção! Lá vai! Gente, as melancias! Mas esse... Não pode ser! Sou eu! Sua mãe tinha o poder de criar plantas conscientes para agir como suas defensoras. Mas as plantas da Rose se moviam! Você está vivo! Steven, cuidado! É perigoso botar a cabeça para fora do fluxo. Mas, gente, eu vi uma coisa lá fora. O quê? Num transportador. Steven, isso não é possível. Eu sei que tem alguma coisa lá fora. Não tem nada lá fora, Steven. E já não tem mais nada lá fora há muito, muito tempo. Eu acho que não vou dormir mesmo essa noite. Isso não tem a ver com o que você acha que viu fora do fluxo do transportador. Mas era real! Tinha uma coisa num outro transportador. Escuta, na Terra só nós podemos usar o transportador. Você entendeu? Que Pérola esteja certa. Mas se você vai se sentir melhor, nós podemos checar. Uhum. Não há nada estranho. E nada estranho aqui. Já procuramos em todo lugar. Não há nada aqui para encontrar. E se estiver vindo do espaço? Eis os transportadores que nos conectavam a outros planetas. Se alguma coisa tentasse vir do espaço, seria através daqui. Este transportador está quebrado. Marcado como inativo pelo seu próprio e deprimente adesivo do cereal matinal que você pôs aqui. Tenho certeza que eu vi uma coisa fora do fluxo. E eu tenho certeza de que você não viu. Era você no fluxo do transportador. Você viu mesmo do espaço. Ah, está tentando chegar no transportador, né? Ametista, volta! Eu sabia. Eu vi mesmo uma coisa. Ah, não vai, não. Você está indo para onde? Eu estava certo. Então foi isso que você viu. Eu devia ter te ouvido. Você é um Crystal Gem. Mas o que é isso? Eu acho que é tipo um robô espacial. Tem um monte deles por aí. Parece que estão indo para o mesmo lugar. Eles consertaram. Quem é essa aí? Eu não faço ideia. Aqui é Peridote fazendo a chantagem do World Hub. O local deve ter sido comprometido. Eles vão voltar. Ela também é uma Jean. De onde ela veio? A estátua da Torre do Mar. Você fez o seu melhor naquela missão e é isso que importa. Se a Torre do Mar fosse crucial, não a usaríamos como teste para você. Teste? Só queríamos ver se estava pronto para as missões. Nós só vimos a oportunidade e... E eu falhei. Eu quero outro teste. Bem difícil. Porque ele já chegou tão longe. Já consegue fazer as bolhas da Rosie e projetou o escudo de Rosie duas vezes. Mas perdeu os poderes curativos. Temos que proporcionar a ele mais um sucesso. Steven não é apenas um Jean. Nunca existiu nada e nem ninguém como ele. Não sabemos do que ele precisa. Ok, Steven. Ajustamos as propriedades metafísicas do templo para criar um desafio customizado para você. Boa sorte, porque você vai precisar. Parabéns muito bem, Steven. Meus parabéns, Steven. Mandou bem. Meus parabéns, Steven. Isso aí foi tão radical. Mas eu consegui. Vocês são o máximo. Obrigado por terem feito isso por mim. Era isso mesmo que eu precisava. Elas não podem se reativar e consertar o transportador central. Se os Jams do Planeta Mãe querem voltar à Terra, então tem que ser detido. Steven, muito tempo atrás, os Jams tentaram fazer uma coisa muito ruim. Uma coisa que teria prejudicado a Terra. Alguns Jams, como sua mãe, Garnet e eu mesma, sentimos que isso era injusto com a vida que já existia aqui. Então, nós juramos nunca deixar a Terra ser usada para os propósitos deles. Impedisse nossa volta para casa para sempre. Escolhemos a Terra. Tenho certeza que Garnet e Pérola estão pensando em nós, querendo que a gente volte para casa. Lá não é minha casa. Ah, é isso mesmo. Você é do Planeta Mãe. E também não é minha casa. Seja bem-vindo ao Jardim de Infância. Esse lugar aqui é o quê? É o lugar de onde eu vim. Ué, mas eu pensei que os Jams fossem do espaço. Garnet e Pérola são, mas eu fui feita na Terra, como você. Ah, quanto tempo você viveu aqui? Ah, por um bom tempo. Até eu conheci a sua mãe e as outras. Foi aqui que eu fui feita. Ah, foi só... E eu saí desse buraco. E quanto aos outros buracos? Ah, você está aí. Ametista, o que estava fazendo trazendo o Steven para um... Jardim de Infância? Você contou o quê para ele? De como esse lugar ruim era, para onde os Jams ruins vinham, para fazer mais Jams ruins. É disso que está falando, é... Tudo certo, nós vencemos. E depois fechamos esse lugar para que a Terra ficasse livre de parasitas como eu. Ah, Steven, eu lamento muito. Eu não queria que você visse esse lugar horrível. Eu não vou deixar você ficar me lembrando de tudo que eu odeio em mim! Eu não pedi para ser assim. Eu não pedi para ser feita. Ametista, eu não fazia ideia de que você ficava chateada com isso. Você quer fingir que nada disso aconteceu? Você acha que eu sou só um grande erro? Nada disso é culpa sua. Você não construiu esse lugar. Você é a única coisa boa que saiu dessa bagunça. Eu sempre achei que você tinha orgulho disso. Pérola, será que isso era... Uma das máquinas de Peridot? Nunca tínhamos visto uma tão grande assim. Impedimos ela antes, mas ela ainda pode mandar coisas para cá do espaço, sabe? É uma daquelas coisas... Temos que detê-lo. O que essas coisas querem fazer? Nós não temos muita certeza disso. Mas qual é a dessa coisa, hein? Já é a quinta só essa semana! Para aí! Com quantas mais dessas coisas, vocês vão ter que lutar. Nós não sabemos. Elas só ficam vindo e vindo e nós nem sequer sabemos o que elas são. Podemos segui-lo e ver aonde ele vai. O Jardim de Infância. Mas o que ele quer aqui? É Peridot! Ela está tentando reativar o Jardim de Infância? Não sabe que vai destruir a vida da Terra? Oi, eu sou o Steven. Parece haver uma infestação de Stevens no Jardim de Infância. Tem muitos humanos. Tem o meu pai, a Connie, o Lars, a Sage, o carteiro, o Cebola. O que é que você está fazendo? Retomando de onde eu tinha parado. Uma gel? Os registros dizem que os gems foram banidos da Terra. Foram vocês que andaram destruindo meus plugs robonóides. Por que vocês ficam destruindo as minhas coisas? Porque nós somos as Crystal Gems. Ainda estamos vivas e ainda somos as guardiãs deste planeta e de todas as suas criaturas viventes. Destruí! Eu vou reportar isso. Tudo o que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante. Mulher gigante! Tudo o que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Podem até gostar de ficar unidas. E se não gostarem, não vai ser uma vida. Mas se eu pudesse, eu ia querer ser uma mulher gigante.